Tema 1.102, julgamento no STF. Obrigado pela sua companhia, meu querido aposentado, aposentado, pensionista de do INSS. Temos muitas coisas para conversar, sabe por quê? Giovanni, o Zanin devolveu o processo, sim, gente, devolveu ontem. 15h44 da tarde, no intervalo do julgamento da DI5090, do plenário do STF ontem. No intervalo, no intervalo. E aí, vocês ficam falando, tem um monte de gente aqui, isentão. Não, não fala de política, é tudo política. E vocês vão ver, e vocês vão ver. Revisão do FGTS que espere o Zanin. E a gente vai falar disso hoje. Mas vamos focar aqui na revisão da vida toda. Olha só, meu querido aposentado, aposentada, pensionista do INSS. Pensa comigo, Zanin devolveu o processo, mas cadê o voto dele? Há um risco, gente, há um risco de, no voto do Cristiano Zanin, vir um pedido de destaque. Por várias razões. Uma delas é esse conflito de interpretações que ocorreu no decorrer da votação dos embargos de declaração. Petição do Instituto falando uma coisa, aí dez dias depois eles peticionam falando outra. Primeiro eles pedem pra modular de acordo com o Zanin, depois com, de acordo com o Moraes, depois fala da Rosa Weber, depois fala que nenhum dos dois, depois fala que não tem que modular nada. INSS quieto. E aí vem petição de Ayres Brito e ninguém pressionando o Zanin pra devolver o processo. Só peticionando e falando um monte de coisa. Ao invés de, olha só, gente, o embargo de declaração não muda o mérito, você ganhou. Ponto. O que a gente tem que fazer? Esperar todo mundo votar pra ver o que foi determinado ali e pra ver se cabe algum recurso ou não. Ponto. Não era pra ficar igual louco peticionando dentro do processo não. E falo isso aqui, ó, de peito aberto, de cabeça erguida. Sabe por quê? Eu não utilizei, não utilizo essa plataforma pra ficar igual louco aqui buscando me legitimar, falando que tô no STF, que não sei o quê, pra, ó, me contrata, me contrata. Tá, não. Eu não tenho um cliente aqui do meu canal que é cliente meu na revisão da FGTS. E não tem vídeo meu aqui falando me contrata pra fazer a tua revisão. Então eu tenho legitimidade, eu tenho lugar de fala aqui. Porque eu te respeito. É isso. Vamos lá, sabe por quê? Porque pode vir um pedido de destaque. O que que é isso, Giovanni? No voto do Cristiano Zanin, ele pode falar que diante de todas essas situações que ocorreram nesses últimos atos, principalmente nessas últimas petições, e esse conflito de interpretação e a divergência entre o voto do Alexandre de Moraes e da Rosa Weber levar o processo pro plenário. Sim, pode vir. Pode acontecer. Ninguém tá te falando isso. Mas eu estou sendo verdadeiro. Sabe por que eu tô te falando? Porque o meu compromisso é contigo. E não com likes. Não com visualização. Eu não minto aqui pra você. Eu te trago a verdade. Mas vambora pra gente terminar aqui o nosso vídeo, porque eu tenho muita coisa pra te passar ainda. Ontem, hoje, claro, as manchetes falam por si só, né? STF remarca julgamento de recurso sobre a revisão da vida toda. STF remarca julgamento de recurso sobre a revisão da vida toda. Zanin devolve vista e STF volta a julgar revisão da vida toda. Julgamento da revisão da vida toda no STF é agendado para ser julgado dia 24 de novembro de 2023. O julgamento vai ser do dia 24 de novembro a 1º de dezembro. STF marca para 24 de novembro julgamento de recurso do INSS sobre a revisão da vida toda. Revisão da vida toda do INSS volta a julgamento no STF no fim deste mês. STF marca julgamento sobre a revisão da vida toda. E aí, eu quero ir contigo lá no processo. Tema 1102. Olha só. Tema 1102. Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante aplicação da regra definitiva. Regra do melhor benefício, gente. Pegar suas contribuições de 94 para trás e considerar no cálculo da sua aposentadoria. Quem tem, quem recebeu o primeiro benefício há mais de 10 anos, não vai conseguir. Ou seja, hoje, somente quem consegue fazer a revisão da vida toda. Só quem tem direito a fazer a revisão da vida toda hoje. Quem recebeu o primeiro benefício em novembro de 2013 a novembro de 2019. Ou quem recebeu após novembro de 2019, que tenha se aposentado ou recebido pensão pela regra anterior a novembro de 2019. E aí, se a gente for olhar, está aqui. Eu vou direto aqui, vou clicar aqui, porque aí eu vou para o Leading Case, que é muito melhor. Olha a hora que ele devolveu, 15h44 de ontem. Vista, devolução dos autos para julgamento. Julgamento virtual, recurso de embargos e declaração. Incluído na lista, está aí, agendado para 24 do 11 a 1º do 12. O que eu quero te lembrar aqui, olha, olha a resposta. Quem é o relator aqui, gente? Quem é o relator desse processo? Quem é o relator desse processo? Sim, o relator desse processo é o ministro Alexandre de Moraes. Sim, esse cara tem conduzido esse processo com tamanha maestria e celeridade. E aí, muitos que são favoráveis à Lula, gostam do Lula, ficam falando, ah, Giovanni, não critica Zanin não, a culpa é do Alexandre de Moraes. Nunca foi do Alexandre de Moraes. Tanto é que o Zanin entregou o processo e já está pautado. Já está pautado. 24 do 11 a 1º de dezembro. Olha a data, olha a data, 1º de dezembro. Foi o julgamento. Lembra do tema 1102, 2022? O Alexandre de Moraes fez e está fazendo muito bem o seu trabalho. Está buscando celeridade no processo. Ah, Giovanni, mas ele deu a decisão de suspensão nacional dos processos. Ele deu, deferiu um pedido do INSS de suspensão nacional do processo até o final do julgamento, visando tirar um recurso. Porque se ele negasse, caberia agravo interno. Além desses embargos de declaração, teríamos um agravo interno. Ou seja, deferiu e em uma semana isso seria resolvido. Mas tivemos aí no caminho, quem? Quem no caminho? Quem estava no caminho? Sim, ele. Cristiano Zanin. Como alguns já estão dizendo aqui, pau mandado de Lula. Aí tem gente que, ah não, não fala. Fala sim. Tenha coragem, tenha sensatez de enxergar o que está saltando aos seus olhos. Não seja hipócrita. Não seja idólatra. Seja cidadão. Seja cidadã. Se esse processo está parado há mais de 90 dias já, é culpa deste ou destes. Um pediu e o outro obedeceu. Porque, gente, olha só. O tema 1102 já está batido. Não há condições de mudar o resultado. Você venceu. E o que nós temos que fazer, é fazer com que esses embargos de declarações terminem, para que tudo ande, para que se resolve. Ponto final. Cai a suspensão nacional dos processos. Os processos voltam a dar, aplicando a tese do STF. Ponto final. Todo mundo começa a receber tutela de evidência. Começa a executar os atrasados e retroativos. E acabou. Mas, infelizmente, temos agora a possibilidade de ter um pedido de destaque. Sim. Sim. Cristiano Zanin não entregou o voto. E aí eu vou mostrar isso agora para vocês. Se a gente for aqui no processo... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Senão a gente não consegue entrar. Sessão virtual. Recurso. Está aqui. Embargo de declaração. 11 do 8. Aqui. Ele não devolveu. Não há o voto dele para você ler. Por que não há o voto dele para você ler? Porque ele vai juntar o voto dele... Aí, ó. Entre o dia 24 do 11. Está aí, ó. Quando ele vai juntar o voto dele. E nos fundamentos do seu voto... Ou no seu voto, ele pode falar... Olha, diante de toda essa situação, eu peço destaque para levar o processo para o plenar. O papai mandou, a gente obedece. Infelizmente. Ele, como advogado, não gostaria... Não gostaria de estar neste momento advogando para ninguém da revisão da vida toda. E ele, certamente, estaria tão indignado quanto eu estou, quanto você está, se ele estivesse do lado de cá. Então, infelizmente, Lula está te traindo e, infelizmente, Lula colocou pessoas que realmente, mesmo que sendo imorais, ilegítimas, incondicionais, antirrepublicanas, coisa de poço, né? É, obedece o que o papai manda. Infelizmente, é uma realidade. E é... Olha que sintonia! 8 do 11 de 2023, 15h44, 29 segundos. Julgamento, está ali, agendado para 24 do 11 a 1º do 12. E aí, meus amigos? Olha a correção do FGTF. Ia ter o julgamento ontem, só que os dois processos que estavam na frente, todo mundo percebeu, quem estava comigo aqui na live, se você não estava, assista a live hoje. Literalmente, uma encheção de linguiça. Teatro de ministros do STF. Assim, demonstra... Ali, deu claramente para perceber o nível, o nível de mais da metade dos ministros do STF. Que não mereceriam estar ocupando a cadeira cristão. E só estão ali por costuras políticas. Literalmente. Costuras políticas. E aí, tá, olha. STF retoma julgamento. Retoma hoje julgamento bilionário do FGTS. Olha o Al puxando o saco do Lula aí. Correção do FGTS tem julgamento retomado para... Retomado pelo STF nesta quinta-feira. Ele só devolveu ontem, porque é a grande possibilidade dele pedir vistas hoje do processo da revisão da vida toda. Da DI 5090. Infelizmente, é uma realidade. E eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Eu estou aqui para te respeitar e promover cidadania. É isso que a gente vai fazer aqui. Então... Ah, melhorou! Mudou tudo! Bomba! Nada disso. O que eu estou te dizendo é o seguinte. Cristiano Zanin devolve o processo, porque não dá para ele ficar com revisão da vida toda e revisão da FGTS. Se não pega feio demais. Entregou. Entregou. A revisão da vida toda para pedir vistas da revisão da FGTS. Espero que não faça. Mas... Caçapa cantada. E eu te falei, aposentado. Últimos dias. Eu te falei isso segunda-feira. Últimos dias. Ele vai entregar. Julgamento do STF, ele entrega. Julgamento do FGTS, ele entrega. Porque já deram outra missão para ele. Mas a grande questão é que diante da bagunça que foi construída desde o início do julgamento dos embargos de declaração, ele ter conseguido juntar argumentos e fundamentos para pedir destaque e jogar o processo para o plenário. E aí? A culpa é dele? A culpa é dele? Dá a brecha? Dá a brecha? A grande questão é essa. Demos brecha. Criamos uma confusão danada. No meio do julgamento dos embargos, teve a maioria, que eu fui o único, que consegui interpretar o voto do Alexandre de Moraes. Todo mundo, todo mundo, os bambambanzão aqui, tudo, tudo batendo cabeça. Não souberam ler o voto do Alexandre de Moraes. Fizeram a mesma coisa com o voto da Rosa Weber. E cagaram, cagaram mesmo, cagaram e fecharam o rabo com medo de cobrar o Zanin. Ninguém quis cobrar o Zanin. Mas ficar juntando, enfiando petição no meio do julgamento dos embargos, todo mundo quis fazer. Ir para estacionamento de STF para dizer que está resolvendo revisão da vida toda, todo mundo quis fazer. Agora, lutar por cidadania e falar a verdade, está difícil, né, meu irmão? Aqui vai ser desse jeito. Cidadania, na veia. Beijo grande, meus queridos, e até logo. Vamos embora, estamos juntos. Tchau.